E no nosso quadro de acontecimento hoje nós estamos aqui para comemorar junto com a Versátil Esses sete anos, essa trajetória de sucesso, aqui do meu lado os anfitriões, o Alex e a Auricélia Que comemoram e também fazem homenagem aos seus parceiros Que afinal de contas são eles que conduzem junto com a Versátil esses sete anos de sucesso E é nesses sete anos que nós vamos comemorar hoje, né? É, com certeza, com muita alegria que nós recebemos todos os nossos amigos, parceiros e clientes Para comemorar, em grande estilo, a chegada da Versátil aos sete anos Talvez você ali essa ideia, né? De estar homenageando também esses parceiros que estão junto com vocês nessa trajetória Madalena, uma ideia que nós tivemos de valorizar nossos parceiros, né? Nossos clientes, todo ano nós homenageamos também as comissões de formatura, né? E é uma forma também de agradecer, principalmente a vocês, os colunistas, né? Apresentadores, né? Que vêm ao longo desses anos divulgando o nosso trabalho Isso é muito bom Olha, Alex, você como o braço direito da sua mãe aí nessa trajetória de sucesso, né? Qual foi o grande diferencial da Versátil? O nosso grande diferencial é realizar o sonho dos nossos clientes, entendeu? O nosso maior diferencial é esse porque a gente trabalha de uma forma com que a gente quer agradar o cliente de fato, entendeu? Isso, e o trabalho com amor, né? Com certeza, com muito amor e dedicação Então vamos agora curtir um pouco dessa festa, mostrar quem são esses parceiros Essa festa de comemoração dos sete anos da Versátil E agora nós vamos conversar com Viviane Brasil, que hoje vai fazer uma bela apresentação Que é parceira aqui da Versátil, né? E hoje ela vai fazer uma pequena demonstração Mas eu vou conversar com ela pra ver o que repertório, o que é que você tá trazendo hoje Dessa parceria com a Versátil Bem, a gente, antes de tudo, eu quero te agradecer a essa oportunidade Tô muito feliz porque a Versátil, eu sempre quis estar com a Versátil, né? Com a minha grande amiga E ela é top demais E a gente preparou algo que é a cara dela, que é Mix Brasil É uma bem mistura, Viviane Brasil A gente fez um mix de tudo E pra trazer essa coisa, né? Esse sangue que a gente tem, que é bem quente E a gente tem um pouco de arrocha, forró das antigas O repertório é bem diversificado Pra agradar a gregos e a troianos A gente faz o que pode A gente se rebola, se remexe Pra estar na Versátil E essa parceria é show demais É algo que eu estava esperando muito E tô muito feliz A Versátil, na verdade, tá comemorando sete anos Quase que junto a sua trajetória da carreira solo É verdade, é verdade É só coisa boa acontecendo E esse ano que a gente tá entrando agora Promete muita coisa boa Que Deus nos abençoe Abençoe a Versátil A nobre também, né? É um prazer enorme E o povo tudo com aquela dor Passar esse aqui, voltando a sua porta E as pessoas não tem que entender O que será que está faltando em você? Já vou lembrar, será que a gente perdeu Nosso sentimento é na linha do ser feito Eu converso agora com a Angélica Maggione Que é da Inovar Formandos E a Inovar é aquelas pessoas que fazem todos os trajes As becas Pra que os formandos saiam com esse pacote completo Junto com a Versátil Angélica, como é essa parceria? Sim, a Versátil Uma grande empresa de eventos, né? Indica os formandos para ir até a Inovar Lá a gente tem becas A gente tem smokings para o baile Tem vestidos para as formandas também A gente tem um grande acervo de fantasias também Enfim, tudo que o formando precisa Desde a aula da saudade até o baile O dia da formatura a gente fornece Então essa parceria com a Versátil Vem se fortalecendo a cada dia Então um ano de parceria É, quase um ano A Inovar Formandos inaugurou em dezembro do ano passado E desde então a gente está com essa parceria com a Versátil Adalena Nobre Apresentadora do programa Nobre Rede TV Amém! 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 Amém.